Música Calma Você não precisa ter medo de mim Eu não sou meu irmão Eu não sou meu irmão Eu não sou meu irmão Você é tão bonita, sabia? Eu não sou meu irmão Tia Por que você está assim, tristinha? Você era maravilhosa, Tamar Exatamente como eu sempre achei que seria Por que você faz isso? Desse jeito eu nunca vou engravidar O que será? O que será? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau